Eu nasci no Brasil e deixei o país quando era adolescente. Voltei agora, após mais de 40 anos de ausência. Vim fazer um filme. Tentei reencontrar o que ficou de um país que eu guardava na memória. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na vida. Quando as minhas pernas não puderem aguentar. Levar meu corpo, junto com o meu samba. O meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Entre eu e ele, nós dois juntos, é 200 anos quase. Eu vou cantar um sambinha um pouquinho mais velho do que eu. Gosto que me enrosco de ouvir dizer Que a parte mais fraca é a mulher Mas o homem com toda a fortaleza Desce e dá Dobreza e faz o que ela quer Darvora e faz o que ela quer Foi a escolha O meu anel de bamba Do